A cidade de Nova Iorque planeja retirar dos carros cerca de 25% do espaço urbano para dar usos públicos, entre os quais se destacam as ciclovias e faixas de ônibus, novos espaços para pedestres, áreas verdes e calçadas mais largas. Dentro desses novos usos públicos estará também a expansão das escolas abertas, continuação de uma ideia criada no momento do confinamento pela Covid-19 e que permitiu que algumas atividades escolares fossem levadas para as ruas ou praças próximas às escolas.